Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vou fazer agora um bolo de mandioca, ou seja, aipim ou macaxeira, do jeito que você costuma falar aí, que pra nós aqui é mandioca. Então, bora lá fazer esse bolo. Vamos começar. Nós vamos começar esse bolo com cinco ovos, uma xícara e meia de açúcar, uma pitada de sal, duas xícaras de farinha, uma colher de fermento, uma xícara de leite ou uma xícara e meia, e mandioca. Um prato de mandioca, aqui vai dar mais ou menos um meio quilo de mandioca. Então, bora lá. Vamos começar quebrando os ovos, né? Já coloquei os cinco ovos lá dentro. Deixa eu colocar essas caixas aqui, e depois eu vou colocar no lixo, né? Nas minhas plantas. Eu esqueci de falar pra vocês que eu vou colocar um pouco de óleo, tá? O óleo eu coloco assim, a óleo, mais ou menos uma xícara de café de óleo. Já vou colocar o leite também, vou colocar uma xícara de leite, que é pra ficar mais fácil pra bater a mandioca. Aí, agora eu vou colocar a mandioca, vou colocar um pouco. Vou bater isso aqui e depois eu coloco o resto pra bater, tá bom? Pronto, já bati a mandioca. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer numa vasilha dessa. Se você quiser, você pode bater o açúcar junto, tá? Ai, o que aconteceu que não quer sair? Vou colocar o sal, aquela pitadinha de sal. Vou colocar o açúcar. Eu não coloquei o açúcar no liquidificador pra não ficar tão pesado. Mas, fique à vontade, tá? Se você quiser colocar no liquidificador, pode ficar à vontade. Olhando ali que eu coloquei minha espátula, que eu não tô vendo. Vamos mexer aqui, esse açúcar, nessa coisa aqui de mandioca. Bem mexidinho. Aqui tá o açúcar e o sal. Agora eu vou colocar a farinha aos poucos. E vamos lá. E já agradecendo a todos vocês, tá? Todos vocês que são inscritos no canal, os que não são inscritos ainda. Pedindo pra vocês que compartilhem as minhas receitas. Compartilhem no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp. Compartilhem no seu Facebook, tá? E vamos... E vamos crescer juntos, né? Agradecendo a todos vocês que são inscritos. Todos os que não são inscritos. Que eu tenho certeza que ainda vão se inscritos. Né? Agora eu vou colocar coco. Deixa eu abrir esse coco. Aqui tem 50 gramas de coco. Eu vou colocar metade, vou deixar a outra metade pra colocar por cima do bolo, depois que tiver tanto. Mexo agora com o coco, né? Se você quiser fazer com o leite de coco, o lugar desse leite de caixinha que eu coloquei, se você quiser colocar leite de coco, fica mais delicioso ainda. Agora eu vou colocar o meu fermento. Uma colher de fermento. Eu já vou derramando nas mãos, porque eu sou meio doida mesmo, né? Né, Lara? Lara dá risada, porque a vovó é meio doida. Mexer aqui com o fermento. Bem mexidinho. Colocar esses vasinhos aqui pra me lavar. Aí, agora eu vou passar pra minha forma. Minha forma já tá untada. Meu forno tá esquentando. A 180 por 45 minutos. Tá? Aí vai do forno de cada um de vocês. Tem forno que é mais lento, tem forno que é mais rápido. E assim vai. Desse bolo aqui, eu vou levar um pedaço pra minha amiga Thelma. A Thelma do Conselho Tutelar. A Thelma que também tem a lojinha dela, o brechó. E onde ela tem as roupas, uns calçados muito bons pra vender aqui em Café Sal do Sul. E o precinho também é desse tamanho, ó. Cabe no seu bolso. Tá? Então, vão lá visitar a linda, chique brechó da Thelma. A Thelma agora, além dela ter o brechó, ela trabalha no Conselho Tutelar. E a Thelma é uma amiga e tanta. Então, quando assar esse bolo, vou levar um pedaço pra ela. Bora lá assar o bolo. Aqui está o meu bolo. Assadinho. Tá frio. Tá? Eu fiz aqui uma meladinha de açúcar. Pra me passar por cima dele. Ó. Passo por cima todo. Tá cheirando, hein? Vamos passando esse meladinho. Pra grudar bem o coco, né? Aí. Agora, vamos colocar o coco. Deixa eu ver esse meladinho aqui. As beiradinhas do bolo. Aí, agora, vamos colocar o coco. Hum! Hum! Bolinho com coco por cima é uma delícia. Vamos cortar um pedaço, pra nós ver como ficou nosso bolo. Vou tirar aqui um pedaço. Tirar um pedaço, pra nós ver como ficou. Gente, eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo. Mas, se você quiser ele bem mandioca mesmo, você pode colocar só uma xícara, tá? Olha aí, ó. Ficou fofinho. Tá? Só que se você quiser ele bem mandioca mesmo, coloque só uma xícara de farinha. Tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que gostem. Espero que façam aí na sua casa. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.